Eduardo Leite do PSDB foi eleito governador do Rio Grande do Sul com 3.687.126 votos, 57,12% do total. Com 100% das urnas apuradas, Leite venceu a eleição contra o candidato Onyx Lorenzoni do PL, que obteve 2.787.786 votos, com 42,88%. A disputa estava acirrada no estado. A pesquisa da Atlas Intel, de intenção de votos, divulgada no sábado, mostrava o candidato Eduardo Leite do PSDB com 8,4 pontos a frente de Onyx Lorenzoni. Na corrida eleitoral para ocupar o Palácio Primatini, no Rio Grande do Sul, Eduardo Leite era apontado no primeiro turno como favorito para a cadeira. Contudo, a expectativa não se confirmou e Onyx Lorenzoni assumiu a liderança com 37,5% dos votos no segundo turno. No entanto, Eduardo Leite se manteve à frente nas pesquisas eleitorais. O candidato do PSDB recebeu o apoio do PT Gaúcho e da ONG Somos, voltada a promoções de direitos humanos para homossexuais. Leite optou por não apoiar nenhum candidato à presidência. Ele havia apoiado e votado em Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2018. Por hoje é isso, ficamos por aqui. A todos, muito boa noite. E aí E aí